Queria mandar um abraço para a torcida, sei que vocês estão longe, mas talvez estão aqui perto de nós. Cara, feliz pra caramba, 2015 isso aqui estava lotado, estava uma coisa linda e infelizmente em 2021 estamos passando por um momento difícil. Como que seria com a torcida aqui? Eu consigo imaginar, mas não consigo sentir. Seguramente seria algo extraordinário poder celebrar um título em nossa casa, aqui. Uma espera longa demais para mim, que sempre vivenciei o futebol de corpo e alma. Nos vimos no Maracanã por um breve momento, mas que foi tempo o bastante para se tornar inesquecível. Para mim, para vocês, para nós. Mas vê-los em nossa casa será a primeira vez e estou muito ansioso por isso. Eu e os nossos jogadores. Sabe porquê? Porque descobri ao longo desse um ano de Palmeiras que eu, vocês e os nossos jogadores somos muito parecidos. Somos família, somos apaixonados, somos intensos, queremos mais e melhor. Entendemos que não se trata apenas de futebol. Ser do Palmeiras é um estilo de vida. Trata-se de algo muito maior que isso. Para mim, futebol é a vida. Algo que para vocês é desnecessário explicar. E quem não é palmeirense é impossível de descrever. Hoje vamos nos encontrar. Em casa. Espero por vocês. Espero pelo vosso apoio. Espero pela vossa força. Todos somos família. Avante palestra! Todos somos família. Todos somos família. Nós somos família. Quem sabe? É pra se ver. É o nosso lado. Agende a sua consulta no Dr. Fan. Nesse WhatsApp. Dr. Fan. Sua saúde. Nosso compromisso. Atenção palmeirense. A TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão. E aí Atenção palmeirense.